O Olavo de Carvalho é uma figura bastante importante na história do pensamento público brasileiro, tem um papel fundamental em ter sido talvez o primeiro no período pós-ditadura que teve coragem de apontar os erros metodológicos, o domínio intelectual que a esquerda exercia sobre os mais jovens e a universidade, ter apontado a canalice muitas vezes envolvida em muitos grupos de esquerda de domínio no espaço da cultura e do governo do Estado. Ele também tem a virtude de ter aberto os horizontes de uma bibliografia mais, digamos, grosso modo liberal conservative que o Brasil não tinha acesso, inclusive indicando títulos para serem traduzidos no Brasil. Também tem a virtude de ter preparado muitos jovens para enfrentar o domínio da esquerda do mundo cultural. Então, o Olavo de Carvalho é uma figura muito importante na história do pensamento não de esquerda no Brasil. Nossos estilos são muito diferentes, nós temos universos de preocupação diferentes. Eu não tenho nenhuma relação com nenhum conjunto dogmático de fé religiosa. Nossos estilos, inclusive, de entendimento do que é educação, relação professor-aluno, digamos assim, grosso modo, também acho que em muitas situações são diferentes. E a gente tem uma concordância forte nessa questão da abertura da bibliografia para temas não só do universo marxista, focoutiano, digamos. A gente tem uma semelhança também no sentido de pensar que o PT seja uma catástrofe para a história da cultura do país e para a história da política. Mas é até aí onde vão nossas semelhanças, certo? Acho que nós somos de gerações diferentes, portanto, vivemos, digamos assim, universos de formação diferentes, histórias diferentes. Mas eu diria que, antes de tudo, nós temos talvez um estilo um pouco diferente de ver o mundo, uma forma de ver o que os americanos chamam de big picture, que nos afastam, né? E eu sou alguém que sou egresso, digamos assim, eu sou um animal da universidade, com carreira na universidade, com relações institucionais na universidade, enquanto que o Olavo fez a maior parte da sua carreira fora desse universo, nem por isso menos em termos de conteúdo, de capacidade intelectual, sem dúvida. Mas aí eu acredito que tem essas diferenças e, principalmente, eu diria algumas diferenças com relação àqueles alunos que são meus alunos ou são alunos do Olavo, né? Que eu percebo e encontro por aqui cotidianamente. E eu tenho um universo de interesses que vão muito além do debate político, muito além do debate esquerda e direita. Eu tenho influências na minha formação que têm a ver muito com nit, nilismo, existencialismo. De fato, existe um componente nilista no meu pensamento. Então, acho que tem muito mais diferenças do que semelhanças entre o meu pensamento e o Olavo. Mas eu acredito que ele teve um papel muito importante na resistência ao domínio da esquerda na cultura brasileira recente e continua tendo um papel muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.